Disseram para ti que não iria conseguir Que muitos como tu existiam por aí Que todos os teus sonhos não iriam dar em nada Mas eles não te viram orando nas madrugadas Te julgam na aparência, no jeito de falar Te julgam até mesmo no teu jeito de andar Irmão, não te preocupe com o que o povo vai dizer O importante é que Jesus está te enchendo De poder Eu vou falar de um Deus tremendo que está aqui E diante dos seus olhos ninguém pode se esconder Tenho certeza que sua glória está descendo aqui Hoje é o dia que Jesus vai derramar poder Quem sabe hoje você está apagado Por muitas coisas que na vida aconteceu O inimigo quer ver você derrotado Mas a vitória nossa é do povo de Deus Receba aí, receba, receba irmão A batalha só se vença com jejum e oração Receba aí, receba irmão A batalha só se vença com jejum e oração Eu vou contar pra todo mundo Quem é meu Senhor Eu fui comprado pelo sangue de Jesus de Nazaré Foi Deus quem deu tua vitória e ninguém vai tomar Disseram para ti que não iria conseguir Que muitos como tu existiam por aí Que todos os teus sonhos não iriam dar em nada Mas eles não te viram orando nas madrugadas Te julgam na aparência, no jeito de falar Te julgam até mesmo no teu jeito de andar Irmão, não te preocupe com o que o povo vai dizer O importante é que Jesus está te enchendo de morrer Receba aí, receba, receba irmão A batalha só se vença com jejum e oração Receba aí, receba irmão A batalha só se vença com jejum e oração Eu vou contar pra todo mundo Quem é meu Senhor Eu fui comprado pelo sangue de Jesus de Nazaré Foi Deus quem deu tua vitória e ninguém vai tomar Só quem tá sendo abençoado levanta a mão e faz barulho Está aqui, está aqui o general de guerra Está aqui aquele que nunca perdeu a guerra Aquele que não falha, aquele que não erra Seu nome é, seu nome é Jeová, dom meu Senhor Jeová, gire, Deus pro redor Jeová, nisse, é a minha bandeira Jeová, samar, está aqui em Vila Velha Receba aí, receba, receba irmão A batalha só se vença com jejum e oração Receba aí, receba irmão A batalha só se vença com jejum e oração Oh, eu vou contar pra todo mundo Quem é meu Senhor É, eu fui comprado pelo sangue de Jesus de Nazaré Ah, foi Deus quem deu minha vitória e ninguém vai tomar Receba aí, receba, receba irmão A batalha só se vença com jejum e oração Receba aí, receba irmão A batalha só se vença com jejum e oração Oh, eu vou contar pra todo mundo Quem é meu Senhor É, eu fui comprado pelo sangue de Jesus de Nazaré Foi Deus quem deu tua vitória e ninguém vai tomar Amor! Amor!